Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais uma gameplay no Magic the Gatron Arena e hoje eu lhes trago aqui um dos meus tipos de criatura favoritos, que é o Dimir Fadas, né? Que é o tipo de criatura fadas, na verdade. Dimir é a combinação de cores, o que acontece é que Wilds of Eldraine reforçou muito esse arquétipo aqui no Arena. Nós trouxemos, inclusive, no primeiro dia de coleção, o Dimir Fadas do Standard, que é um deck muito legal, inclusive. Porém, nós não tivemos apenas fadas válidas no Standard. Wilds of Eldraine também trouxe, provavelmente, a carta temática de fadas mais forte de todo Magic, que é a Bitter Blossom, né? A Florescência Amarga. Essa carta veio como parte dos Contos Encantados, cartas que não são válidas no Standard, mas são sim válidas no Histórico, certo? Então, nós temos aqui um encantamento de custo 2. No início da sua manutenção, você perde um de vida e cria uma fada 1 barra 1 com voar, certo? Uma fada ladino. Isso aqui parece inofensivo. Você baixa no turno 2, ela não faz nada. No turno 3, ela cria uma fada só. No turno 4, ela cria uma fada só. Acontece que, ao longo do jogo, como esse aqui não é um deck necessariamente rápido, você vai criar papo de 5, 6, 7 fadas 1 barra 1 voar por duas manas. Se você coloca duas Florescências Amargas na mesa, por exemplo, é muita criatura que você cria. É claro que você perde vida também. Isso pode ser delicado contra algumas matches, mas a carta totalmente se paga nesse sentido, certo? Nós temos aqui a Obira, por exemplo, que sempre que uma fada entra em campo, cada oponente perde 1 de vida. Então, é como se esse 1 de vida que a gente perde, o oponente vai perder também se a gente tiver uma Obira, beleza? Nós temos algumas outras cartas novas, como o Spell Stutter, a Gagueira Mágica. O oponente, a gente anulou a mágica, menos que o oponente pague 2, mais um adicional para cada fada que a gente controla. Então, geralmente, isso aqui é um hard counter, né? Temos a Fada Amaldiçoada e o Rouba Sonho, que são opções de cartas de custo 1. Nós temos a Esgrima Férica, que é uma remoção bem legal, que envolve tipo de criaturas de fadas. Temos um descarte tribal de fadas, temos outras anulações e descartes mais genéricos, que ainda são bons, remoções também. E nós temos aqui duas cópias do Mestre Arqueiro. Não tem como. A carta não é uma fada, não é um ladino, mas essa carta é boa demais para a gente não usar. Tem até a Mente Mestra Férica aqui, que é muito legal também. O que acontece aqui é que nós temos duas abordagens para esse deck, pessoal. Nós podemos jogar com Luz, que é o que a gente está fazendo, usando só cartas de custo 2 ou menos. Ou a gente pode colocar a Facção Vendilion. Deixa eu ver se eu consigo procurar aqui por ela rapidamente. O Arena, às vezes, trava. Ah, não vai dar para eu procurar por conta do Lurros, né? Se eu coloco a Facção Vendilion, eu preciso tirar o Lurros do deck. Mas ela é uma carta muito boa, tá? Então, às vezes, você pode colocar duas Facções Vendilion e dois Caloteiro, por exemplo, que também é uma fada. Tirar o Lurros e mexer em mais alguma coisinha aqui do deck. Talvez tirar uma remoção, alguma coisa assim. Vale a pena testar também. Mas a gente está tentando uma lista um pouco mais enxuta, mais tempo, mais proativa, digamos assim, com esse de mira aqui que não passa do drop 2, beleza? Caso você queira comprar as cartinhas desse deck, a minha recomendação hoje é a Playground Games. Uma loja especializada em card games com muita coisa de Magic, acessórios, produtos selados, cartas avulsas. Tem board game também, tem muita coisa. O motivo sim com o nosso cupom de desconto. As informações estão na descrição do vídeo. Uma loja que está com a gente há anos e que vale muito a pena conferir, beleza? Eu acho que é isso aí. Vamos para a nossa gameplayzinha de hoje com o Dimir Fadas no formato histórico. Bora lá. Beleza. Precisamos na draw. Nossa mão está boa. Um descartezinho. Turno 2. Isso mais isso. Estamos contra magos, né? Tá. Contra magos não era bem descarte que eu queria. Eu queria mais era remoção mesmo. Bom. Eu vou precisar tirar isso aqui. Se eu tivesse um empurrão fatal na mão ou algo assim, nós não temos. Beleza. Talvez ele só faça isso. Ok. Vamos usar 13. Tem que fazer o seguinte. Vou fazer isso aqui para o azul. Aí eu faço você. Faço você. E tiro a iteração. Agora, teoricamente, a melhor jogada do meu oponente é só trazer a giganta para a mão. Vamos ver o que ele comprou, né? Como essa sábia não tem a atropelar, fazer a fluorescência pode ser uma boa. Beleza. É todo o disrupt que você precisa. Deixar o seu oponente de izit control com dois... Izit tempo, né? Agro, sei lá. Com dois terreninhos na mão e um sonho. É o suficiente. Vamos lá. Vamos continuar. Estamos contra o Tobi aí. Tem a lista do deck aí. Exclamação deck. Novamente, uma mão. Uma mão. De capturar pensamento. Seguido de... Ai, 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 rapaz. Estamos. Estamos. Contra um combo de assecla. Vamos lá. É o seguinte, né? Isso aqui. Eu vou ser obrigado a tirar o dragão, né? E aí ele precisa comprar exatamente um dragão. Não comprou. Perfeito. A gente pode também só matar isso aqui. Porra. Você tá jogando com esse combo, mano, ainda? Isso aqui é, pô... Pique 2020 isso aí, né? Quantos bits pra jogar com uma lista de deck histórico que eu bolei? Pô, mano. Infelizmente, não... Isso não está à disposição. Se você quiser mandar a lista pra eu dar uma olhadinha no e-mail, eu dou uma olhadinha depois. E se eu achar interessante, eu jogo sem cobrar nada, obviamente. Vamos lá. Toda mão que começa com Totsese é uma mão equipável pra mim. Se tiver Totsese, dois terrenos e um drop-2, acabou. Utopia e Sprawl. Ai, 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 ai. Agora eu tô com medo. André, tirando o Magic, qual o jogo você mais... Ok, o que eu vou fazer aqui? Tem que tirar o Elfo, né? Ou o Carne. Nossa, esse Carne é muito forte. Pior é que eu acho que tem que ser o Carne mesmo. Eu não tenho resposta imediata pra ele. Tirando o Magic, qual o jogo você mais gosta? Nunca te perguntei isso e nem vi você responder em algum vídeo no YouTube. Cara, o meu jogo favorito depois do Magic é um jogo de enigmas chamado Neuron. É um jogo brasileiro chamado Neuron Riddle. Dá uma pesquisadinha sobre. É um jogo muito bom. É um jogo de navegador gratuito. Em português. Compra e compra, hein, meu brother? Compra e compra. Beleza. A proposta do jogo é que todo nível tem um título, uma imagem e um texto. E você precisa desvendar qual que é a resposta. É Neuron Riddle. Exatamente assim como você escreveu. Exatamente assim. Vamos tentar achar uma remoção? Ok, não é uma remoção. Mas eu acho que eu preciso manter isso no topo. E eu vou tentar postar a corrida com o meu oponente aqui. Acho que vai ser o caminho. A gente faz aqui. Fazemos aqui e passamos o turno. O que é legal é que eu posso primeiro ganhar na volta e segundo eu tenho Otawara pra caso eu precise de um socorro. Tá? O Titã tá de boa. O Titã não alcança, né? Ele só atropela. Ele puxa dois terrenos agora. Talvez alguma coisa que ganhe vida. Terrenos úteis. Não sei como é que é o deck dele. Tem um Nyctus aqui já. Mas ele só vai poder usar no próximo turno. Então realmente eu vou ter que ganhar no turno seguinte. Então dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E eu acho que GG, né? Maravilha. Ganhamos de Tooth and Nail. Dequezinho forte do histórico. Bem bom. Criamos uma ficha. Perde mais um. Só alegria. Batemos com tudo. GG. Animal. Tem outros jogos que eu gosto bastante também, mano. Aí jogos eletrônicos mesmo, né? Eu gosto muito de Life is Strange. De toda a série Life is Strange. Eu joguei o primeiro. Eu joguei o dois. Eu joguei o Before the Storm. Eu joguei o Adventures of Captain Spirit. Eu joguei o... O Tell Me Why. Não, o True Colors. Eu joguei quase todos. Eu acho que falta um só pra eu terminar a saga toda mesmo. Eu gosto muito de Life is Strange. Tá, duas remoções. Beleza. Então, assim, se você me encontrou num show, num evento, num shopping... Ah, mas você tava, sei lá, com seus pais. Você tava com sua namorada. Você tava com um amigo. Me chama, cara. Foda-se. Nem que seja pra gente trocar uma ideiazinha rápida e tirar uma foto. Ah, aí eu gostei. Aí eu gostei porque eu tenho o Boat the Bird. E eu tenho a nossa fada. A safada, né? É safada. Na época eu falava pros meus alunos, se me verem em algum evento, finge que não sou eu. Qual é, cara? Isso aqui eu posso esperar um pouquinho. Vamos só bater. Passar. Normalmente fazer a fluorescência antes é bom, mas... Nessa match aqui... Vai que ele bate, né? Nossa, aí é sacanagem. Aí é incrível mesmo. Você anda com uma cartinha assinada na carteira? Fala a verdade? Não, não. Isso não. Isso não. Mas se você quiser uma foto ou alguma coisa assim... Sem problemas. E acontece, né? Acontece gente que não tem vergonha, digamos assim. Que pede uma foto e tal. Eu acho sempre muito legal. Não acontece com muita frequência, graças a Deus. Eu imagino que a vida de uma pessoa famosa mesmo... Deve ser muito chata em alguns momentos, mano. Eu não faço ideia como é que é, porque eu não sou famoso. Ao contrário do que alguns pensam. Eu não sou uma pessoa famosa. Me param na rua, sei lá, uma vez por semana. Então é tipo assim... Não é como se fosse intransitável, tá ligado? É super de boa. E eu acho que é uma média ótima. Agora, a pessoa realmente famosa... Todo lugar que ela vai, tem gente ali... Prestando atenção nela e tirando foto e etc. Eu acho que deve ser um pouco incômodo. Vamos ligar aqui. Vamos, né? Faltou um segundo terreno aqui. Nossa. Mão extremamente reativa. Quando veio pra Jabal de Cabal, te reconheceram. Ah, mas Jabal de Cabal é uma megalópole, né? Quando vai nos eventos em loja, a galera não fica em cima? Cara, em loja de médica eu sou reconhecido. Sim, em loja de médica sempre que eu vou, várias pessoas me param e conversam comigo. Tiram foto e tal. Só que é um ambiente muito específico, né? Extremamente específico. Mas não é tipo ficar em cima. As pessoas não me incomodam, tá ligado? Eu acho que eu tenho um grande mérito nesses anos de YouTube. Que foi ter cultivado uma comunidade legal, tá ligado? Então ninguém fica me enchendo o saco assim. Ninguém me aluga pra sempre, tá ligado? Ninguém é tipo mal educado ou invasivo ou alguma coisa assim, tá ligado? As pessoas são super tranquilas. Ah, caralho, o Andrezão que da hora. Elogia o canal, conversa. No máximo, tipo, a gente joga uma partidinha de médica, alguma coisa assim. Tira uma foto. Não é, tipo, é de boa, tá ligado? Cara, esse carangode pode ser bem chato. Mas se ele se tornar um problema, eu mato ele depois. Vou tentar criar um clock desde cedo. Hum, interessante. Vamos fazer aqui. Aqui e bater dois. Porque eu quero guardar aqui o Spell Pierce pra uma gargalhada nefasta de taxa ou alguma coisa assim. Ai, 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 ai. Aí tá ficando chato já. Beleza, tritura seis aí. Vou ter que matar um carangode na passada, eu acho. Aí você tá na Disney, né? Aí não vai rolar. Dez cartas é muita coisa. Vou matar um carangode já. Passar com o counter up. Para além de passar em alguma loja de médica quando vier a Porto Alegre? Inicialmente não, mano. Porque eu vou com um grupo de sete amigos, eu acho. Então, tipo... Seria um rolê que seria interessante só pra mim, né? Eu acho difícil. É, eu não lamento que eu paguei quatro aqui, na real, né? É dois mais dois. Então, ele pode dar no lá esse meu counter. E, se for o caso, ok. Ele não pode matar a fada. Ele pode matar o mestre. Essa... Essa mestra aqui. Como não é famoso, você é um dos top 3 mais famosos de conteúdo de Magic Brasil. Mas isso é extremamente específico, você entende? Tipo assim, isso é muito específico, mano. Muito específico. O Magic é um nicho muito específico, tá ligado? Tá. E agora? E agora? Acho que o começo aqui é bater com as duas, né? Tenho 24 cartas no deck apenas. Então, eu preciso criar um Clock. Dá pra fazer aqui. Cara, eu não sei se esse Totsis vale a pena, né? Eu tenho alguma coisa de custo 1 que dê pra fazer, né? Posso fazer um disso aqui também. Talvez seja mais seguro. Eu quero meio que ele gaste alguma coisa. Porque daí ele gasta uma Removal, sobra um Counter e eu mato. E eu... E eu não... Eu descarto, né? Beleza, ótimo. Melhor do que ele ter anulado Lurros, né? Show. A gente pode fazer aqui. E eu acho que eu quero trazer esse aqui mesmo. Ou não. Vamos fazer o seguinte. Preto. Preto. Aqui. Fazemos o Lurros. E eu vou trazer a Fada de volta aqui. A de custo preto. Ela é boa porque... Ela usa o Vigiar, né? Então... Ah, isso aqui pode ser útil pra matar esse... Esse Carangode. Beleza. Tá bom. Vamos ver o que o oponente tem. Ele tá dependendo... Ah, eu deixei no topo, mas ele vai milar de qualquer forma. Tá. Nossa. Ok. Ele pode usar a terceira e já fazer um Mila 10 aí. Tá. Ele vai milar 4 e depois Mila 10. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Comprei uma Taquenuma. Eu acho que eu posso... Eu vou ter que fazer essa Taquenuma, né? 3... 4... 5... 6... 7... 8... Hum. Tô pensando se tem como eu ganhar dele nesse turno, mas eu acho que não. 3... 4... 5... 6... Se eu faço o Mestre Arqueiro, 6... 7... Cada um compra uma carta, 8. Ele vai a 1 de vida. Não é o suficiente. Aqui eu trituro 4. É. O Taquenuma não vai dar pra usar de qualquer forma, porque eu não vou milar cartas, né? Não vou ajudar ele a ganhar esse jogo. Vou bater primeiro. A princípio ele tá milando 10. Tem alguma coisa que mila mais que 10? Não. É 10 mais 4. 14. Tá? Tem algumas linhas que eu posso seguir aqui. Posso fazer o Mestre Arqueiro. Eu posso fazer... É, se ele comprar um terreno, eu acho que eu perdi. Né? Eu acho que fazer o Mestre Arqueiro é uma opção. Eu vou ter Letal na volta de qualquer forma. Eu vou fazer o Mestre Arqueiro agora. Porque se ele quiser comprar uma carta de alguma forma... Vai complicar a vida dele. Porque daí a gente vai ter Letal. Mas eu acho que eu vou perder esse jogo. Se ele comprar um terreno, eu vou perder esse jogo. Cara, na real, eu posso empatar esse jogo, brother. Não, não. Eu não vou conseguir empatar esse jogo, não. Eu não consigo empatar o jogo, eu acho. Trituro 10. Ele basicamente não tem... Não tem... Ele não tem draw morto, né? Porque tudo é mil ou terreno. Tem outro Orc no Grave. É isso que eu tô pensando. Por isso que eu tô parando a manutenção. Ih, ele comprou uma das poucas cartas mortas, mano. Caralho, olha que delícia. Porque daí na minha manutenção, eu podia fazer um Orc, baixar ele, dar um de dano no meu oponente, cada um compra uma carta, eu me mato igual, né? Não, eu ficaria com uma carta no deck ainda. Daria pra ganhar. All right. Caraca, essa partida foi pegada, hein, mano? Ô, louco. Essa partida foi bem pegada. Cara, eu não sei qual é a duração desse vídeo. A gente gravou muitas partidas espaçadas em pausas aí. Mas esse deck de fadas aqui é bem massa, mano. Ele é bem sinérgico mesmo. Ele é um de mir tempo, o tipo de deck que eu gosto. Bem versátil. Consegue lidar com muita coisa. Da hora. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal. Deixem o likezinho aqui embaixo. Minhas redes sociais estão na descrição do vídeo também. E vou lembrá-los aqui do nosso link de afiliado da Amazon. Se você for comprar alguma coisa na Amazon, pode ser um celular, pode ser um copo, pode ser o que mais? Cara, pode ser um produto de Magic. Se você for comprar na Amazon, por exemplo, uma pasta ou qualquer coisa assim, compre pelo nosso link de afiliado. Pra você não mudar nada. Mesmo site, mesmos preços, tudo igual. Mas a Amazon repassa uma porcentagenzinha da sua compra pra gente. Então, ao invés de dar 100% do seu dinheiro pra Amazon, você dá ali 90% pra Amazon e 10% pra um canal que você gosta, que ajuda muita gente a pagar algumas contas por aqui. Beleza? Eu acho que é mais ou menos isso. Muito obrigado por terem assistido. Me despeço por aqui. Um grande abraço. E falou! Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.